Música Muito boa noite querido telespectador Hoje uma noite de gala no Pânico na TV Hoje um programa especial bola Especialismo com a grande luta do século Você não pode perder hein Diretamente do ginásio do Ibirapuera Mulher Samambaia e Bandida Ai 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 Quem vai ganhar? Quem? Daqui a pouco você vai saber Pânico na TV Oferecimento Kaiser Faça já o seu videocast com Kade Kaiser Gorducha Corona É muito mais ducha Ducha Gorducha Gorducha Corona E muito mais ducha Sabe o móvel que é o sonho de toda mamãe? Tá aqui nas Casas Bahia E as condições que são sonho de todo filho também Móveis com até 60% de desconto Primeiro pagamento só em junho E uma prestação que você nunca viu Cozinha de aço ideal por apenas R$ 39,90 mensais Só R$ 39,90 mensais você começa a pagar só em junho E mais Conjunto estopado gigante por apenas R$ 59,90 mensais Com o primeiro pagamento só em junho E você ainda ganha um lindo tapete Casas Bahia Dedicação total às mamães Solte o verbo Solte o corpo Sacode a poeira Solte o rebolado Solte a cabeleira Nova linha Dove Cachos Soltos e Naturais A real beleza dos cachos está no movimento Um espantalho Espantalho o que rapaz? Documenta a habilitação Por favor Novo Honda Fit Feliz de quem tem Temos o resultado do teste de sabor? Sim, sim Os gráficos de densidade do chocolate também? Sim, sim Muito chocolate Trouxemos o Nescau Power para aprovação do chefe Nescau Power Irado Muito mais chocolate Mais power do que nunca Vamos Olha lá bem, olha Não se fazem mais homens como antigamente Não é só você que sofre com a dor nas costas Eu logo aspirina para ele Aspirina age de forma diferente Na medida certa para aliviar sua dor nas costas Sem causar sonolência Disse que você está bom Aspirina Viva cada momento Sem dor Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue Eu quero falar de duas leis de minha autoria Eu considero de muita importância para nossas crianças Uma é a lei que combate a exploração sexual de crianças e adolescentes E que estabelece a pena de 4 a 10 anos de prisão para quem comete esse crime A outra lei é a que obriga a instalação de brinquedotecas Nos hospitais que atendem crianças em regime de internação A aprovação dessas duas leis Representa importante conquista para nossas crianças Eu vou contar um segredo Aqui em casa A gente gosta de saber o porquê de tudo É por isso que agora você vai ver a gente falando Que você pode comprar melhor no ponto frio Porque tem porquê Porque tem o menor preço, os menores juros Porque tem as melhores marcas Porque tem tradição A gente pode confiar Afinal, são 60 anos E porque quem tem duas atrizes em casa Não precisa nem decorar texto Você que vive o trabalho em São Bernardo É testemunha das melhorias que aconteceram na cidade Com a administração do PSB Doutor Maurício Soares e Doutor Dib São motivo de orgulho para a nossa gente e para o nosso partido Desde que assumi como deputado federal Temos formado uma parceria forte com o prefeito Doutor Dib Conseguindo mais recursos para a nossa cidade e toda a BCD Valparaíso, Bálsamo, Jades, Estiva Jebe, Potimendade e Mirassol São algumas das cidades onde temos trabalhado Para melhorar as condições de vida da nossa gente O PSB é compromisso com você Quem apareceu aqui? A pseudo-celebridade, olha só Ah não, vai Olha só Ah, vai pro inferno você Olha, quer mostrar o bíceps, o tríceps Quem você acha que vai tomar mais bomba na cara? Eu acho que vai tomar mais bomba É você, né? Porque olha aqui A Samambaia é ou não é um avião gordo? Avião zaço E tá até turbinado, não é? E pra dar um banho nesse avião só com as turbinas do novo lançamento Corona 2006 É o mega turbinado Corona O mega turbinado Corona é uma máquina de banho de alta performance Que trocou Lembra aqueles furinhos de água tradicionais? A Corona trocou por turbinas mesmo Por isso o jato Olha a força do jato, ó Tá vendo só? E tem toda essa velocidade É, não é, Samambaia? É sim, Emílio É bem forte mesmo esse jato É, Samambuca Um novo conceito de banho Uma máquina com turbinas como essa Só podia ter um design como esse, Gordão É, meu amigo Parece uma nave espacial do futuro Que design Para a série É muito lindo isso aqui Lindo, moderno, arrojado, inovador Combina com qualquer banheiro, não é? Com certeza Tem muito bom gosto Perfeito Mega turbinado Corona O único que fez até o monge Gustavo tomar banho É isso aí Mega turbinado Corona Um banho de turbinas Num mundo de água quente Agora nós vamos mostrar para você que está em casa Para que você entenda um pouco Como surgiu essa luta Por que que a Samambaia e a bandida daqui a pouquinho Vão estar aqui no Ibirapuera E acredite Para 11 mil pessoas Que estão lotando as arquibancadas Desse que é o maior ginásio De São Paulo Perfeito É o ginásio mais importante 15 mil pessoas cabem aqui Por que 11 mil pessoas Vieram ver esta palhaçada Que um dia começou no pano Você agora vai acompanhar a trajetória Boa Da mulher Samambaia e da bandida Por que tudo isso aconteceu? O nosso VT, por favor Para todos Naquele estúdio de rádio Aquele era apenas mais um dia de trabalho Mais uma convidada Mais uma entrevista Até que uma troca de olhares Fez brotar o ódio A inveja E a intolerância Eu posso ser chamada de tchutch E ficar quieta Acho que você dava umas rodadas Em cima dos balcões em Camboriú Eu dançava lá com a mãe dela Eu não vou falar no ar Mas em off eu vou falar pra ela O que a mãe dela é Eu arrebento a sua cara aqui agora Na hora Já que a paz era um sonho impossível Resolvemos que essa picuinha Seria resolvida a A moda antiga Num duelo de vida ou morte A luta do século Para equilibrar e regulamentar Esse arranca-rabo Convidamos os mais respeitados Profissionais do boxe brasileiro Inclusive o maior ícone de todos A Dilson Maguila Rodrigues Olhando a bandida E olhando a samambaia Mas vai ficar em pé Pra ver o tamanho do travesseiro Qual? Aí eu comi as duas Mas eu comi a samambaia Será que a samambaia vai ganhar a luta? Começar a comer primeiro ela A samambaia? Que isso, Maguila? Porém, nem mesmo estes experts Domaram a fúria incontrolável Destas mulheres E como cara feia pra gente é fome Mandamos as dondocas No salão de beleza Para dar um tapa na boneca Money, sucesso Fame, glamour Bonitas Mas ainda com ódio no coração Elas iniciaram um duro treinamento Em suas mentes femininas Só havia lugar para um pensamento A vitória Vou deixar você mais parecida ainda com Zacarias Eu vou arrebentar você no rim Falar Até papagaio fala Para acabar com essa ladainha Testamos a força das duas Utilizando tecnologia de ponta Ok, pode ir? Muito bem Vamos ver se ela está escondendo o jogo ou não Vai lá a samambaia Foi bem, foi bem Caraca Capricha Foi A bandida Os três golpes A bandida foi melhor 219 contra 199 A máquina não mente Para fazer uma prévia do combate de hoje Convidamos a maior boxeadora do Brasil Para açoitar um inocente sparring Ao vivo no último programa Olha a rapidez dela Dá uma ligada Abate filha Olha lá Olha lá Dá um placento Está batendo Imagina isso aí se briga com o namorado É isso aí querido Telespectador Chegou a hora da verdade Chegou a hora da luta do século Em breve Uma delas vai saborear a vitória E a outra Sentirá o gosto amargo da derrota Quem vencerá esta luta? Samambaia Ou bandida? A luta do século Daqui a pouquinho Mulher samambaia Contra bandida E nós vamos brindar o telespectador agora Com uma estrutura jamais montada Gigante Exatamente São várias câmeras Várias Temos o nosso helicóptero Câmera aérea Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos traçar um panorama De como será transmitida a luta Que você vai acompanhar na íntegra Agora veja só A nossa estrutura técnica Hoje E que você em casa Vai acompanhar Em todas as suas Emoções Dentro do Pânico na TV Veja só Show de bola Para tornar muito mais agradável A transmissão da luta do século O Pânico na TV Montou uma colossal estrutura tecnológica Capaz de causar inveja As maiores emissores del planeta Trinta e duas câmeras espalhadas por todos os cantos do ginásio do Ibirapuera Inclusive na cabóquia da juíza Montamos links nas imediações do evento Para você não perder nenhum detalhe sequer deste espetáculo Tudo isso para levar até você querido Telespectador O maior evento de pancadaria feminina da história da humanidade A luta do século É isso aí rapaziada Agora nós vamos lá para fora do ginásio Onde Mano Quietinho e Mendigo estão acompanhando toda a movimentação As barraquinhas estão torcendo Os pipoqueiros Todo mundo torcendo E venda de camisetas Da torcida Da Samambaia E da Bandida Então vamos acompanhar como é que está a movimentação lá fora Com Quietinho e Mendigo Vamos lá Gravando Seguinte Estamos aqui na porta do ginásio do Ibirapuera Onde daqui a pouquinho vai rolar o que? O quebra-pau O quebra-pau do quê? Da Bandida e da Samambaia E já começam a chegar os malucardes na mão Cerveja Qual é que é? Então falaram que é o seguinte Vamos ganhar um ingresso aí Se você é uma picanha, uma cerveja Fala abaixo Fala abaixo Argentina O Emílio falou picanha argentina Argentina essa daí Essa aí é da primeira qualidade Argentina, opa Demorou Entra lá então Essa daí você não vai Libera aí Libera aí É o preço do ingresso O bagulho O ingresso é mais barato Que só 25 o pau Deu 22 Só o jabá Mais uma Se você está em casa Dá tempo ainda Passa aqui Com uma peça de picanha argentina E cerveja Vamos fazer um churrasco Libera isso aí Para mim Libera aí Falou mano E aí Então é nóis Dá o bagulho aqui Libera a entrada aqui do moço Tá quente É mesmo Ah mas tá valendo Segura aí Se você trouxer cerveja E picanha argentina Você vai ter o direito De entrar aqui E ver o quebra-pau De samambá e bandido Que mano Tem cambista aqui Vendendo camarote Por 500 pau Olha lá Tentava falar com o cara ali Tão enfei na faca Aqui ó Pode dar uma palavrinha Não quer aparecer Porque queima Queima Você tem ingresso ainda aí? Aqui bancada tá 150 Camarote tá 500 Camarote 500 Aqui bancada 150 Tá tirando Então é isso aí ó Vacilão Não comprou antecipado Mas vai pagar as 10 vezes o preço 5 vezes Igual o final de Libertadores Tá ligado? Acabou os ingressos Só na mão de cambista Ô Baixa o preço aí Emílio Vai daí Vai daí Arruma dois Nosso novo patrocinador Aqui no Pânico E minha querida samambaia Agora vamos falar de um negócio Que é o seguinte Todo homem Tem que ter Pegada Não importa o estilo do cara Se é bonito Intelectual Loiro Moreno Metrosexual Seja qual for o estilo O cara não convence Se não tiver Pegada É ou não é samambaia? Então você faz o seguinte Vai entrando agora no site www.pegada.com.br Você vai ficar por dentro Da linha De calçados Pegada Masculinos jovens E essa linha Tá conquistando a galera São sapatos Sapatênis E sandálias Com design arrojado E muito confortáveis São ideais Pra quem quer fazer Bonito Na balada E chegar Com muito mais presença Naquela gata Por isso Pegada é a marca da conquista Então meus queridos Telespectadores Vocês querem pegar Um avião Como o Samambuca Comece pelo pé Compre calçados Pegada E ande sempre Na moda E lembre-se Pegada É a marca Pegada Samambuca Pegada Muito bem Queridíssimos Telespectadores Meu querido Boleta Obrigado 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 gente Valeu Uma grande emoção Que luta Uma grande noite Que luta Uma grande luta E agora Obrigado Obrigado Brindaremos Você telespectador Com os nossos comerciais Por favor Brasil Um grande país O país do futebol Os melhores jogadores Estão na Espanha O país para onde vai também Todo o dinheiro Que o Banco Santander Lucra aqui no Brasil Inclusive O dinheiro Dos aposentados E pensionistas Do Banespa Que já estão Há cinco anos Sem reajuste Santander Respeite as leis Do nosso país Devolva o dinheiro Dos aposentados E pensionistas Do Banespa Comunicado de responsabilidade Da Comissão Nacional Dos aposentados Do Banespa É melhor você também correr para a C&A Na compra de quatro peças Com o cartão C&A Uma vai sair de graça É, uma vai sair de graça Não tá acreditando? É bom correr porque é verdade Na compra de quatro peças Com o cartão C&A Uma vai sair de graça E você ainda pode pagar Em até oito vezes fixas No cartão C&A Loucura, né? Então corra você também E aproveite essa promoção Abuse e use Doutor ou Inverno Na C&A Tenho certeza que a sua mãe Já escolheu presente Nas Casas Bahia Tá fácil demais Juros pela metade Primeiro pagamento Depois do Dia das Mães E a menor prestação Tem computador A partir de R$ 99,90 mensais Olha só Microcomputador Positivo Celeron Ou CanExceleron Com gravador de CD Por apenas R$ 99,90 mensais Com juros pela metade E o primeiro pagamento Depois do Dia das Mães E tem DVD karaokê Britânia Com pontuação Por apenas R$ 27,00 mensais Com juros pela metade E o primeiro pagamento Depois do Dia das Mães Casas Bahia Dedicação total às mamães Você foi o escolhido Entre milhões de pessoas Você foi o único Que alcançou o prêmio tão desejado Você foi a escolhida Entre milhões Você também foi escolhido Você foi escolhida Bom, entre milhões de pessoas Duas milhões de pessoas Foram escolhidas Pronto Da recarga premiada Claro Todas as recargas São premiadas E no final da promoção Você ainda concorre A seis carros Claro que você tem mais É, você também foi escolhida Você falou alguma coisa? Hein? Ai, é tão difícil Ser sensual toda hora Só a licença De Diva Look Sensual Te permite Ser sensual Comendo frango frito Ser sensual Até tirando lixo Olha que sensual Com torcicolo Ser sensual no parto Ou ser sensual Enquanto te escapa O Lux Luxo Sedução de Chocolate Pega Diva Sou uma diva Novo Lux Luxo Sedução de Chocolate Somos todas divas When you are a kid It's easy You do Just because you like So my advice to you is Never grow up my friends No mundo de hoje Fica difícil acreditar Em votar em políticos E seus partidos Mas toda regra Tem exceção A maior votação De um político do Brasil Foi no estado de São Paulo Em São Vicente Cidade com mais de 300 mil habitantes Onde o povo Reelegeu um prefeito Com 93% dos votos E depois de oito anos Elegeu seu sucessor Com 84% O recordista Foi Marcio França Presidente estadual Do PSB Se os amigos Dizem que nada Vai mudar E que nada Vai dar certo Não mude de ideia E nem de país Mude os seus amigos Eu vim aqui Para dizer que A vida de quem se entrega Ao sabor delicioso Do Guaraná Quarte É muito mais Que pegação É cultura É gastronomia É futebol É ecologia Milma Milma Pega a salzinha De vez em quando Ah mulher Bicho sabor apaixona Abra a cabeça Caraná é Quarte Vida Vida e família São temas que norteiam Minha atuação No Congresso Nacional Sempre pautado Pela ética E pela moral Sou considerado Pelo DIAP Como um dos deputados Mais influentes Pois sempre trabalhei No resgate da dignidade Do nosso povo Sou autor De muitos projetos De lei Comprometidos Com a doutrina social E com o bem comum Sou responsável Por boa parte Das comunicações Católicas no Brasil Eu e o PSB Somos assim Você é o nosso compromisso E já que o assunto É luta Daqui a pouquinho Mulher Samambaia Vamos falar agora Da vitória De estar em forma Assim sarada Gostosona Como o Samambuca Que só toma Diet Dolly Não é Samambuca? Lógico Eu gosto do melhor Então eu tomo Diet Dolly mesmo Muito bem gente Diet Dolly É o melhor mesmo E você já sabe por que Não é? Porque o Diet Dolly Guaraná E o Diet Dolly Limão Tem um sabor Tão bom Quanto o refrigerante Com açúcar Ou seja Você toma Diet Dolly A vontade Sem se preocupar Com aquele gostinho Amargo Que a maioria Dos diets Deixa na boca Samambuca É E o que é melhor ainda Sem se preocupar Em engordar Afinal Diet Dolly Tem baixíssima caloria Agora então Nessa época de Páscoa Esse detalhe É tudo Muito bem Samambaia Muito bem Lembrando que temos também O Dolly Laranja Dolly Limão Dolly Cola Dolly Guaraná E o Dolly Uva E claro Os nossos queridos Diet Dolly Guaraná E Diet Dolly Limão Nos tamanhos 2 litros Que é esse aqui E o 350ml Que é ideal pra você Botar na mochila Levar pra faculdade Pra academia Pra onde você quiser Até pra balada Vamos ver o VT da Dolly? Vamos Por favor O VT da Dolly 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 Guaraná Dolly Validade é provável Dolly Guaraná Sabor brasileiro A Páscoa chegou Trazendo o amor Um Dolly 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 Guaraná Dolly Guaraná Dolly 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 Feliz Páscoa Que crianças bonitinhas Que meigas Diet Dolly É o primeiro E o melhor Dolly